Meu nome é Sandra Cravet, sou artista plástica, moro em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. Alguns anos, quando iniciei com as artes, procurei aprender a técnica do papel machê. O papel machê consiste de papel picado, amassado, embebido em água, coado e depois misturado a cola. Essa massa nos possibilita moldar objetos em diferentes formatos utilitários e decorativos, entre outros. Ao longo dos anos de aprendizagem, fiz muitas esculturas e outros objetos com essa técnica. A papietagem é uma ramificação do papel machê, que consiste em dar forma a uma escultura ou preenchimento de um molde, a partir de papéis recortados ou picados e cola. A partir dos ensinamentos da papietagem, eu fiz uma grande série, que eram os mini vestidinhos. Misturava a papietagem com tecidos, que são esses vestidinhos aqui. A partir desses mini vestidinhos, o processo foi se desenvolvendo, chegando em mini vestidinhos de noivas e também bailarinas. O processo se transformou de mini vestidinhos e fiz um processo, estou fazendo um processo dos vestidinhos nas telas. Tchau! 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 Tchau!